Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube e hoje estamos concluindo o Evangelho de João, João capítulo de número 21, o último capítulo do Evangelho de João. Esse capítulo é interessante, muitos eruditos ao estudar o Evangelho de João dizem que o Evangelho na verdade acaba no capítulo 20, verso 31, quando João, vamos dizer, a primeira conclusão do Evangelho, onde ele termina, aí ele acrescenta essa história da chamada de Pedro novamente para o apostolado, para pastorear as ovelhas e Cristo e menciona também acerca dele próprio, de João, o discípulo amado, que fica, ou que importa que ele fique até que Cristo venha, não é? A figura do discípulo amado que nós interpretamos que é João, outros acham que é Lázaro, outros Tomé, a figura desse discípulo amado também pode caracterizar a cada cristão que segue a Cristo, que é um discípulo amado de Jesus. Nós vamos ler esse último capítulo, vamos estudar ele. Esse último capítulo do Evangelho de João seria, vamos pôr uma segunda conclusão do Evangelho e mostra mais uma vez que Jesus se manifesta, não é? Diz que essa manifestação de Jesus era a terceira vez a qual ele aparecia a eles, não é? Então, pelo menos aqui no Evangelho de João, Jesus apareceu aos dez, depois apareceu a Tomé e agora manifesta-se outra vez no mar da Galileia, não é? O Cristo ressurreto. De acordo com o livro de Atos, Jesus passou quarenta dias depois de ressurreto, aparecendo em ocasiões aos seus discípulos até que ascendeu aos céus. Então, nós vamos ter a ascensão de Jesus em João, não há ascensão, mas nós vamos ter aqui essa conclusão. Então, João capítulo de número 21 diz assim, Depois disso manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberias e manifestou-se assim. Então, essa manifestação de Jesus é mais uma aparição da qual ele faz. E essa foi lá na Galileia, junto ao mar de Tiberias. O mar de Tiberias é o mar da Galileia. Ele é chamado na Bíblia mar de Tiberias, por causa da cidade tibério, né? Que havia próximo lá, Tiberias. Então, por isso é chamado mar de Tiberias. Ele é chamado mar da Galileia, devido à região Galileia, ou lago de Genezaré, que era uma espécie de um lago, na verdade, esse mar da Galileia. E manifestou-se assim. Estavam juntos, nós vamos ver que aqui tem sete discípulos, não estavam todos os onze, né? Judas já não está mais. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Toda vez que João se refere a Tomé no seu Evangelho, ele menciona Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo, né? Parece que Tomé tinha um irmão gêmeo. Simão Pedro e Tomé, chamados Dídimo. São dois discípulos. Natanael é o terceiro, que era da Caná da Galileia, onde Jesus operou. Os sinais, como transformar água em vinho, a cura de um oficial do rei à distância, tudo se deu em Caná da Galileia. Os dois primeiros sinais desse livro se refere a Caná da Galileia. Natanael era natural de Caná da Galileia. Então, nós temos Simão Pedro, nós temos Tomé, nós temos Natanael e os dois filhos de Zebedeu. Os dois filhos de Zebedeu, é João e Tiago. Então, nós temos cinco e outros dois seus discípulos. Nós temos sete discípulos aqui. Os outros dois, nós não sabemos quem é, não é mencionado. Pode ser André, não é? E pode ser também Felipe, os outros dois. João não se preocupa em mencionar. João diz que são sete, não é sete discípulos. O número sete é um número que repete várias vezes no Evangelho de João. São sete sinais, sete alçôs, sete discursos de Jesus e agora sete discípulos. Disse-lhe, Simão Pedro, vou pescar. Esse vou pescar de Pedro, muitos interpretam que Pedro estava voltando à sua vida velha, a vida da pescaria, a vida como antes de ele conhecer Jesus, que ele era um pescador. Quando Jesus aparece a Pedro e diz, vinde a mim que vos farei pescadores de homens. Então, esse vou pescar de Pedro não era algo lazeroso. Esse vou pescar de Pedro, muitos interpretam que Pedro estava voltando à sua vida velha. Veja bem, eu andei com Jesus três anos, foi muito bom ver os milagres, pregou, fez também milagres. Mas agora Pedro havia negado a Jesus, Jesus tinha morrido, apesar de Jesus ter aparecido ressurreto, ter dito assim como o Pai me enviou e enviou a voz. Mas Pedro não estava muito firme com relação a isso. E quando ele decidiu, vou pescar, nessa expressão dele, ele estava dizendo, eu vou voltar à minha vida velha. Eu vou voltar àquilo que eu sei fazer, que é pescar e ganhar meu pão. E foi muito bom andar com Jesus, foi muito bom seguir Jesus, foi muito bom ver os milagres que ele operou, mas eu vou voltar à minha vida velha. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Pedro é um líder nato. Ele não chamou ninguém, ele só disse, eu vou pescar. E logo eles disseram, nós também vamos contigo. Dizem que Pedro estava se desviando e quando a pessoa desvia, nunca vai sozinho, leva outros. Nós também vamos contigo. Foram todos com Pedro, foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Muito interessante, naquela noite nada apanharam. Eles costumavam pescar a noite toda. Dizem que o peixe à noite, ele vem mais para a superfície, não tem a claridade do sol. Então, o peixe tem a tendência de vir para a superfície. Mas eles nada apanharam. Olhando de um lado espiritual, quando estamos fora da vontade de Deus, nada apanhamos. Pedro aqui estava totalmente fora do propósito, por isso nada apanhou. E essa história de João 21, tem um paralelo com Lucas capítulo 5. Quando Jesus estava na praia, a multidão pressionava Jesus. E Jesus entrou no barco de Pedro. Eles já lavavam as redes. E Pedro naquela noite não tinha apanhado nada. Jesus utilizou o barco de Pedro para falar à multidão. Depois de pregar, Jesus disse para Pedro, Doravante, faz-se ao mar alto, que nós vamos pescar. Pedro disse, mestre, trabalhei a noite toda, nada apanhei. Mas sobre tua palavra eu vou lançar as redes. Então, aqui, traz um retrato. E aí, eles tiveram uma pesca maravilhosa. O barco quase foi a pique. Tiveram que fazer sinal para os companheiros de pesca vir. E Pedro ficou tão impressionado com aquela pesca, porque ele nada tinha apanhado à noite, que ele falou, Senhor, aparta-te de mim, que sou homem pescador. Jesus disse, Doravante, será pescadores de almas, de homens, não é? Então, isso lembra aquela experiência de Pedro, aonde, vamos dizer, três anos atrás, antes de ele começar a seguir a Jesus, ele teve uma experiência profunda com Jesus. E agora ele vai ter a mesma experiência. Diz quando a gente tem uma experiência, a gente se desvia ou cai, deve voltar atrás, não é? Lembra-te de onde caísseis e torna a praticar as primeiras obras. Pedro voltou para a pesca. Naquela noite, nada apanhou. A noite inteira, lança a rede, lança a rede. Nada apanhou. E sendo chamanhão, Jesus se apresentou na praia. Lembra Lucas capítulo 5, quando eles estavam lavando as redes e Jesus na praia. Só que daquela vez, Jesus entrou no barco de Pedro, aqui Jesus vai permanecer na praia. Jesus se apresentou na praia. Como é bom quando Jesus, pela manhã, se apresenta na nossa praia, não é? Às vezes, uma noite inteira, a gente não apanha nada, a gente chora uma noite inteira, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, principalmente quando Jesus aparece na nossa praia. E sendo, já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. O Cristo ressurreto tinha a capacidade de aparecer de uma forma que eles, às vezes, não reconheciam, não é? Eles viram Jesus, ele apareceu na praia de manhã, mas eles não conheceram. Disse-lhe, pois, Jesus, Filhos, tem de alguma coisa de comer? Não é? A pergunta de Jesus, porque eles estavam pescando a noite toda. Será que vocês têm algo de comer? Eles responderam, não, não tinham, não é? Não tinham nada de comer. Como a viúva de Serepta, que só tinha um pouquinho de farinha e azeite, e ela ia comer e morrer. Como a Tsunamita, que também não tinha. O homem da parábola também não tinha. Então, muita gente não tinha, eles também aqui não tinham nada de comer. Tem de alguma coisa de comer? Responderam, não. Sete homens, sem nada para comer, trabalharam a noite toda, nada apanharam. E ele lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Interessante. Pescaram a noite toda, nada apanharam. Agora Jesus diz, Lança a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, foi novamente, aqui vamos ao mar alto, lança as nossas redes, vamos pescar, relembra Lucas capítulo 5. Aqui, quando Jesus diz, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo, a quem Jesus amava, é o discípulo anônimo, que nós cremos que é João, apesar de Jesus amar a todos nós, disse a Pedro, É o Senhor. Note que quem tem a primeira visão do homem que está na praia, que realmente é o Cristo, é sempre o discípulo amado, é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica, porque ele estava nu no sentido da Bíblia, não quer dizer que ele estava totalmente nu, nu, que ele estava sem a túnica. Normalmente, eles usavam um tipo de um pano por baixo, que fazia uma espécie de um, de o que nós hoje usamos como cueca, por baixo. Então, eles usavam um pano amarrado para cobrir as vergonhas, mas, pelo fato de ele estar sem tudo, ele estava nu. olhando no sentido espiritual, Pedro estava nu espiritualmente, precisava singir-se, não é? E com a túnica, que era o Senhor, singiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. O barco não estava muito longe, ele lançou-se ao mar, quando ele soube que era o Senhor, e foi ao encontro do Senhor na praia. O desejo que Pedro tinha de encontrar o mestre novamente, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, sendo quase 200 côvados, é 100 metros, né? O côvado é a distância que vai da ponta do dedo ao cotovelo, normalmente é 45 centímetros, meio metro, então 200 côvados representam 100 metros, que o barco estava da praia. Os outros disseram, foram puxando, levando a rede cheia de peixe, eles não conseguiram tirar a rede de tantos peixes que havia. Foram, E Pedro foi a nado, logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe pôs-se em cima, e pão. Agora aqui, Jesus já tinha, perguntou se eles tinham de comer, não é? Mas Jesus já tinha um peixe, já tinha um pão, já tinha a brasa feita, preparada, é o Senhor que nos prepara a comida, vencer a ar que o mestre chama, não é? O pão representa o corpo de Cristo, o peixe representa as almas que deveriam ganhar, vinde após mim, e eu farei de vós, pescadores. Estava posto ali em cima, um pão e o peixe, e disse Jesus, trazei os peixes que agora apanhasse, trazei mais os peixes, trazei mais almas para o reino, para comer do pão e do peixe, apesar que Jesus ia dar-lhes um café da manhã, um pequeno almoço, um breakfast, Jesus já tinha preparado ali o pão, para eles, e ainda disse, trazei os peixes que agora apanhastes. Então eles iam trazer agora aqueles peixes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Simão era um homem forte, não é? Nós vamos notar que seis discípulos não conseguiram, eles vieram arrastando o barco com os peixes, e agora Simão vai. Note que foi depois que Simão pulou no mar, foi ao encontro mestre. Ele agora parece que suas forças são renovadas, porque quem renova nossas forças é o Senhor. Pedro agora vai fazer um prodígio, com seis homens, não conseguiram ele sozinho. Simão Pedro puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Cento e cinquenta e três grandes peixes. Pedro sozinho puxou a rede para a terra, trazendo cento e cinquenta e três grandes peixes, não é? Peixes enormes. Surge a palavra porque cento e cinquenta e três. Dizem alguns que na época de Jesus acreditava-se que havia cento e cinquenta e três povos, naquela época diferentes. Eles acreditavam que além dos judeus, entre os gentios, havia cento e cinquenta e três povos diferentes. Então, o que está querendo dizer, essa passagem de cento e cinquenta e três povos, quer dizer que eles deveriam alcançar todas as nações, ou ide por todo mundo e pregue o evangelho, ide, portanto, ensinar em todas as nações a guardar o que vos tenham mandado. É um exemplo da comissão, da grande comissão deles, que deveriam ser pescadores de almas, que trazer almas para o reino. Pedro vai arrastar a rede sozinho, mostra uma liderança, mostra uma força em trazer esses peixes todos a Jesus. Então, aqui também, lembra que o evangelho de João é bem espiritual. Isso aqui tem o seu sentido literal, mas também tem o seu sentido espiritual, que eles iriam alcançar todos os povos. disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar, quem és tu? Vinde, jantai. Era manhã, mas vinde, jantai, quer dizer, comei, não é? E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. É interessante, o Cristo ressurreto tem a capacidade de aparecer de uma forma que eles não reconheciam e também nem ousavam perguntar, porque interiormente sabiam que era o Senhor. Não é? Então, Jesus o chama agora para jantar, vinde, jantai, e eles vinham a Jesus. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu e semelhante o peixe. Jesus tomou o pão, deu a eles, deu o peixe que já tinha assado e já era a terceira vez, está vendo? Era a terceira vez, Jesus apareceu dos dez, apareceu a Tomé oito dias depois e agora, como o texto diz, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Três vezes ele apareceu, aí ele se pôs ressuscitado dos mortos, pelo menos três vezes no evangelho de João. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Agora, vamos dizer, a chamada de Pedro é confirmada pelo próprio mestre. Depois de ter jantado, eu gosto do mestre, ele sempre fala conosco quando a barriga já está cheia, não é? Porque gente de barriga vazia não tem muito humor para conversar, mas quando já está, Pedro já está bem alimentado, agora Jesus vai falar com ele. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Era uma pergunta comparativa. Simão, você me ama mais do que esses? Esses que Jesus está se referindo, alguns intérpretes dizem que eram os peixes, outros dizem que eram os outros discípulos, uma comparação com os outros discípulos. Mas poderíamos entender também como esses os peixes? Simão, você me ama mais do que esses peixes? O que essa vida de pescaria, não é? Outros interpretam como os demais discípulos, de qualquer forma, amas-me mais do que esses? E ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Não é? Jesus perguntou a Pedro se ele o amava mais do que esse, podemos entender se os peixes ou os discípulos. Jesus disse-lhe apacenta os meus cordeiros. Jesus está falando, Pedro, não te chamai para pescar, te chamai para pastorear, para apacentar os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Diz sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse-lhe apacenta as minhas ovelhas, primeiro cordeiros, agora ovelhas, não é? E disse terceira vez, era a terceira vez que Jesus aparecia, ele também vai perguntar a Simão três vezes. E aqui nos lembra o que Jesus falou a Pedro, que ele iria negá-lo três vezes, como de fato negou. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu por ter dito terceira vez, mas amas-me. Não é interessante também no grego, que é essa passagem? Há duas palavras para o grego, para amor, ágape e filho. Diz que nas duas primeiras, Jesus plantou ágape, mas na terceira vez Jesus plantou filho. Parece que diminuiu o relacionamento, diz que ágape era um amor incondicional, filho era um amor fraternal. E quando Jesus muda o verbo de ágape para filho, na terceira vez, diz que ele mudou de ágape para filho, no original grego, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Pedro, na terceira vez que Jesus perguntou, ele disse, tu sabes que eu te amo, e se apacenta as minhas ovelhas. Mas nota que Simão se entristeceu por ter dito terceira vez. Lembrou-se que ele havia negado Jesus três vezes, e agora ele vai ter que confessar três vezes que o ama. Na terceira vez que Jesus pergunta, diz aqui no verso 17, que ele entristeceu por ter dito terceira vez, amas-me. E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, apacenta os meus cordeiros, da ideia de crianças, apacenta as minhas ovelhas, da ideia de irmãs, ovelhas, e ovelhas, irmãos, ovelhas, não é? Então, Jesus está mandando e chamando Pedro para uma tarefa de pastor, de apacentar, de alimentar, de cuidar das ovelhas. E Jesus vai aqui falar também da morte, ou prever, de alguma forma, a morte de Pedro, nesse último capítulo do Evangelho de João, que quando João escreveu, Pedro já tinha partido para a eternidade, João ainda não estava vivo, não é? Diz, na verdade, na verdade te digo, que quando era mais moço, te singias a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderá a mão, e outro te singirá, e te levará para onde tu não queiras. Jesus está falando da forma como Pedro vai morrer, diz que Pedro estava preso, foi mandado crucificar por Nero, e quando chegou no momento de sua morte, ele disse, já não sou digno de morrer como meu Senhor, crucificado de cabeça para braço, mas ele não queria, claro, ir para a cruz, não é? Outro singirá, e levará tu não queiras. Verso 19, isso diz significando com que morte havia de glorificar a Deus. Pedro foi levado também como uma ovelha, muda para um matadouro, não é? Como Jesus. E na hora da sua crucificação, ele pediu que fosse de cabeça para baixo. e o crucificado dessa forma, ele morre e glorifica a Deus através da sua morte. Ele é levado sem querer ir, ele já está velho, Jesus profetizou que ele ainda ia viver, anos depois daquele evento ali que aconteceu, junto ao mar de Tiberias, ao mar da Galiléia, ao lago de Genessaré, significando que a morte deveria glorificar. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Jesus nos convida a seguir, convidou a Pedro a segui-lo, a se tornar um pastor, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. A chamada de Pedro era devido ao amor que ele deveria ter a Jesus, da mesma forma chamada de todos nós. Vai do amor que nós temos, da gratidão que nós temos por aquilo que Jesus fez por nós, e querer compartilhar esse amor, querer compartilhar a experiência da salvação com outras pessoas, tomar conta do rebanho do Senhor. Toda pessoa chamada por Deus tem que amar Jesus profundamente, amar Jesus acima de si mesmo, acima da sua vontade, para poder realizar a obra, porque amando a Jesus, nós também vamos amar as almas, não é? E até servir até a morte, como Pedro também. E dito isso, segue-me. Agora, Pedro vai falar do discípulo amado, que nós queremos, que é João, e Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, não é? Pedro agora volta-se e vê o discípulo a quem Jesus amava, que estava seguindo eles dois, e quando ele olha e volta, ele vai perguntar acerca daquele discípulo, não é? O discípulo amado, pode figurar cada um de nós, que estamos também seguindo a Jesus, mas aqui no caso, especificamente, cremos que é João, esse discípulo amado, o escritor desse evangelho, vendo que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que nasceia, se recostara também sobre o seu peito, ao mesmo que nasceia, Pedro fez sinal para perguntar-se quem era que o havia de trair, porque ele estava recostado no peito de Jesus, podia ouvir o coração de Jesus, podia sentir o amor de Jesus, e que dissera, Senhor, quem é o que há de te trair? Era o mesmo discípulo que lá nós lemos no capítulo 13 do evangelho de João, que se deitou no peito de Jesus, não sei, Jesus perguntou, Senhor, quem é que está aí? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e desse que será? Fez a pergunta, a Jesus, já que eu vou te seguir, eu vou apassar, e esse, o que será dele? Aliás, nós vemos que Pedro e João eram companheiros, Pedro era sempre quem falava João, sempre estava calado no livro de Atos, nós vamos ver isso, não é? Os dois eram companheiros, Pedro perguntou, Senhor, o que será desse? E desse que será? Verso 22, disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Até Jesus vir, vai ter sempre um discípulo a quem Jesus ama, não é? E se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu, Pedro, para de se importar com o outro, você me segue, Pedro. E divulgou-se, e surgiu uma tradição, que esse discípulo não morreria, e de fato, João, quando está escrevendo esse evangelho, ainda está vivo. João tem mais de 90 anos, quando escreve esse evangelho, ali, na cidade de Éfeso, não é? João já tem perto dos anos 90 anos, e muita gente pensa que João não ia morrer mais. Que João, sendo o último dos discípulos, ficaria até a volta de Cristo, e podemos entender como essa volta de Cristo, talvez a revelação que vai acontecer no livro de Apocalipse, onde Jesus vai aparecer de forma glorificada, a João, não é? Aí João vai ter que explicar isso daqui, esse finalzinho do capítulo 21, o que ele quis, Jesus, na verdade, quis dizer, com esse, que te importa a ti, se ele fique, até que eu venha. E João vai explicar nesses últimos versos para nós, do seu evangelho, terminando o seu evangelho, o que de fato, Jesus quis dizer. Mas, Jesus disse a pessoa, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu, Pedro. E divulgou-se, pois, agora é João narrando, né, essa resposta de Jesus a Pedro, divulgou-se, pois, entre os irmãos, Jesus o dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Era o dito que ficou, que João jamais deveria morrer, que ele ficaria vivo até a volta de Jesus. Mas ele mesmo vai explicar isso no verso 23, né, divulgou-se, pois, entre os irmãos, o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não havia de morrer. Jesus, ele disse, não lhe disse que não morreria, morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, o próprio narrador, o próprio escritor do discípulo amado, que escreve esse evangelho que nós cremos, que é João, ele disse, que ele não disse exatamente que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E aí, ele termina com essa assinatura maravilhosa do discípulo amado. Esse é o discípulo que testifica essas coisas e as escreveu. Então, nós cremos que esse discípulo está escrevendo a João, ele já está ancião, ele é o último dos apóstolos, todos já haviam morrido, inclusive Pedro, Paulo, quando ele escreve. Esse é o discípulo que testifica essas coisas, ele testifica, ele escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O testemunho que João dá de Jesus é um testemunho verdadeiro, é um testemunho fiel de tudo aquilo que Jesus fez. E essas coisas, como ele diz, foram escritas para que creias que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo nele tenhais vida em seu nome. Mas ele vai concluir, o verso 25 é maravilhoso, verso 25 vê a grandeza que nós não temos de tudo que Jesus fez e fato, mas as coisas que temos dá para crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Mas olha só como ele conclui esse Evangelho de forma magistral, de forma gloriosa, mostrando que o Evangelho é muito mais do que aquilo que nós lemos. Aquilo que nós lemos está escrito para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo nele tenhamos vida em seu nome. Ele diz assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que Jesus fez, que Jesus continua fazendo e ainda fará, não é? Há muitas outras coisas que Jesus fez e se cada uma das quais fosse escrita, João podia falar mais coisas, poderia dizer, e se for escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém. Que forma maravilhosa de terminar o Evangelho relatando que Jesus fez muitas coisas, que se fosse escrever cada uma delas, ele cuida que nem o mundo todo, nem o mundo todo, todo mundo não poderia conter os livros que se escrevesse. imagina quanta coisa poderia ser escrita acerca do que Jesus fez e fez há apenas três anos de ministério, realizou grandes coisas, realizou muitas maravilhas, muitas curas e de uma forma hiperbólica, de uma forma maravilhosa, João termina dizendo que se fosse escrever cada uma delas, não haveria, o mundo todo não poderia conter os livros que se escrevesse acerca daquilo que Jesus fez. É tanta maravilha, é tanta glória, é tanta coisa grande, como ele diz logo no início, né, por ele todas as coisas foram feitas e nada do que foi feito se fez. Então, Jesus fez muitas coisas, Jesus continua fazendo muitas coisas e Jesus ainda fará muitas coisas. Com isso, nós terminamos e termina com amém, maravilhoso esse evangelho, o evangelho conclui com amém, não é? Quer dizer, assim seja e que assim seja em nossas vidas, em nosso ser e em cada um de nós. Com isso, terminamos o evangelho de João, vamos voltar agora para o livro de Atos, assista o próximo programa, a introdução do livro de Atos, que Deus se abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai e a rica comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, que Jesus vos abençoe ricamente e assista aos demais programas. Amém.